Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Quando Orun abre os olhos, ele fica muito feliz por dormir com Ira. Ele fica muito surpreso quando Ira dorme ao meu lado dele. Ele se pergunta se está sonhando, mas não está. E ele diz que você está aqui. Ira cena com a cabeça e diz que sim. Sim, Ira não quer sair do lado de Orun. E ele quer construir um futuro com Orun. Mesmo não se lembrando de seu passado, ele agora sabe que Ira é casada com Orun. Ele sente isso muito bem. Mas ele nem lembra que antigamente ainda dormia em camas separadas. Nursah, por outro lado, enfrenta um grande dilema. Você realmente deu meu filho? Pergunta o homem à sua frente. Nussah diz que reunirá um avô inocente com seu saudoso neto. Quem é esse homem? O que Nussah está fazendo? Nussah nunca mais vai para a mansão? A criança fica muito irritada e diz que você vai se arrepender muito. Nussah olha para o homem com raiva. Como ele vai se arrepender? Porque Nussah deveria se arrepender. Quem é esse homem? Quem reúne o neto? O que Nussah está fazendo? A Fif tentará trazer Nussah para casa? Ele voltará para casa? Naquela manhã, Ira e Orun estão muito felizes. Mas Orun é o mais feliz. De manhã, ele e Ira descem para a sala. Mesmo que a Fif fique chateada ao ver Orun ir, ela olha para Orun e diz bom dia. E ele não diz nada para Ira. Orun diz alegramente à governanta, por favor, leve nossos pertences para o nosso quarto. Ele diz que vamos voltar à velha ordem com Ira. Queremos morar no nosso quarto agora. A Fif não consegue acreditar no que houve. Embora ele tivesse grandes esperanças de sua separação, ele agora está chocado com o que houve. Orun e Ira tornam-se iguais e melhores novamente. A Fif olha para Ira como se ela fosse uma pessoa nojenta. Ira está com vergonha. Mesmo não entendendo porque fez isso, ele sabe muito bem que ela não gosta dele. O que ele fará agora? O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises vídeos detalhados. Aproveite para assistir. O que eu acho que é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito boa. E aí E aí Orhan says it suits very well, I like it very much, and Hira says I'm getting ready right away. They get ready and go. And Eta sees Hira prepared. He's very jealous. What will Eta do? Will it spoil your plan? Let's keep watching. Eta do? 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 Eta do?